Oi, meus amores! A nossa aula de hoje são esses lindos botões para aplicações. Olha que amor, gente! Ele fica super delicado pra você tá aplicando aí roupa de criança, né? Pra vestidinho, pra mantinha, né? Pra fazer decorações em vários trabalhos. Caminhos de mesa, eu fiz um porta guardanapo com ele. Fica lindo, lindo, lindo esses botõezinhos para aplicações, gente. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito, pra se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro desenvolvimento do nosso trabalho. E desde já, agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Vamos agora pra nossa aula. Então, agora a gente vai começar trabalhando aqui. Eu usei, gente, a linha Anima. E você pode tá usando a linha Cleia, certo? A linha só altera o tamanho. Eu gosto de fazer os botõezinhos com linha mais fina, né? Tipo, Ani, Cleia, que fica mais delicadinho, ok? Então, vamos lá. Tô trabalhando com a linha Ani, tá, gente? Eu vou trabalhar, olha aqui, ó. A linha Ani. A cor dela é na cor... Opa! 31, 31. Eu vou trabalhar agora aqui, gente, um cordão de oito correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou virar e laçar minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu trabalho três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar nesse pequeno círculo e vou trabalhar somente pontos altos por mais 23 vezes. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos, olha, 24 pontos altos. Feito isso, você vem, laça o primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. E vai trabalhar agora, olha, uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vai trabalhar essa sequência de repetições por 20 vezes. Trabalhamos, olha, por 20 vezes. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha como fica bonitinho. Feito isso, olha, você vem no próximo pontinho e trabalha, olha, um ponto baixo, um ponto baixo. Quatro vezes, olha, um, dois, três, quatro. Vai no próximo, olha, e emenda com um ponto baixíssimo, ok? E vamos fazer quatro círculos igualzinho a esse, gente. Então, nós vamos precisar de quatro iguais pra gente montar o nosso botãozinho de rosa, tá bom? Então, nós vamos precisar, olha, de um, dois, três, certo? E o quarto, gente, aí, nós vamos cortar, ó, fazer a correntinha e cortar uma pontinha. Mais ou menos, uns 30 centímetros. Porque essa pontinha aqui, nós vamos usar pra costurar, ok? E a gente corta, puxa, certo? E agora, olha, nós temos quatro iguais. A gente vai reservar, porque nós vamos trabalhar o miolinho do nosso botão. Pra fazer o miolinho, nós vamos iniciar um cordãozinho, olha, de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou pular a primeira correntinha, laçar a segunda e vou trabalhar, certo? Um ponto baixo em cada correntinha de base. Então, aqui a gente vai ter um total de sete pontos baixos. Certo? Olha, então, a gente vai trabalhando. Olha, então, aqui nós temos sete pontinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito isso, faço uma correntinha, vou virar e laçar o primeiro pontinho com um ponto baixo. Vou no segundo, um ponto baixo. Certo? Uma correntinha, vou virar e voltar. Então, você vê que aqui ficou cinco pontinhos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, sem trabalhar. Trabalhamos dois pontos baixos. Agora, a gente faz ponto sobre ponto, olha, dois pontinhos. Ok? Trabalhamos os dois pontinhos. Então, olha aqui como ficou. Então, aqui nós temos duas carreirinhas, olha, de dois pontos baixos a dois pontos baixos, voltamos com dois pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Aí, eu venho e vou passar uma pérola na ponta da agulha, olha. Tô usando a dourada, mas você pode usar a cor da sua preferência, certo? Então, você laça, olha, e passa por dentro. Passou por dentro, fechou. Aí, você vem, olha, na primeira argolinha, na primeira correntinha, depois da pérola, olha. Olha, laça a primeira com um ponto baixíssimo. Aí, você vai, em cada correntinha de base, você trabalha um ponto baixíssimo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Trabalhou cinco pontos baixíssimo, agora, você trabalha dois pontos baixos, olha. Um, dois, uma correntinha, virou, olha. Um, dois, uma correntinha, virou e voltou. Uma, dois. Novamente. Então, você vê que depois dessa carreirinha aqui que a gente trabalha, a gente faz mais duas. E na terceira, novamente, a gente faz um cordãozinho de cinco correntinhas, certo? Olha aqui. Então, depois dessa carreirinha aqui, a gente trabalha uma, duas, e na terceira a gente faz, olha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aí, você vem com a pérola novamente, olha. Olha, passa na ponta da agulha, puxou, certo? Fecha, vem na primeira correntinha e trabalha, olha. Um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Então, aqui a gente vai ter um total de cinco pontos baixíssimo, olha. Três, quatro e cinco. Aí, você faz ponto sobre ponto, ponto baixo, olha. Um, dois. Uma correntinha, dois pontos baixos. Um, dois. Uma correntinha e dois pontos baixos, olha. Aí, você faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha dos 20 centímetros pra gente costurar o nosso botãozinho, o miolinho, certo? Certo? Olha, puxou. Então, olha aqui como ficou. Ficou um pra baixo e dois pra cima com a pérola. Agora, a gente vai reservar, né? Junto com o nosso círculo e vamos trabalhar a parte de baixo do botão. Agora, nós vamos trabalhar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Pulo a primeira, laço a segunda, olha. Um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixíssimo. Vou no próximo, um ponto baixo. Então, pulamos a primeira e trabalhamos dois pontos baixíssimo. Um, dois, um ponto baixo. Agora, a gente trabalha um meio ponto. Agora, vamos trabalhar, olha. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos, certo? Então, ficou dois pontos baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto e cinco pontos altos. Agora, a gente trabalha, olha. Um meio ponto e um ponto baixo. Feito isso, agora, você vai trabalhar novamente doze correntinhas. Trabalhou doze correntinhas, vai fazer a mesma coisa, olha. Um meio ponto, não, um ponto baixíssimo, desculpa. Pulou a primeira, laçou o segundo ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um meio ponto. Trabalhou o meio ponto, agora, nós vamos trabalhar cinco pontos altos. Trabalhamos cinco pontos altos. Aí, você vem e trabalha, olha. Um meio ponto. E um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar mais duas folhinhas. Então, a gente vai ter um total de quatro folhinhas iguais. Trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro. Aí, você vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho aqui, olha. Na primeira folhinha, olha. E fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vai cortar a pontinha, certo? Aí, você puxa e essa pontinha nós vamos esconder no avesso entre os pontos. E olha aqui como ficou. Ficou quatro folhinhas. Então, olha aqui como ficou, certo? Agora, a gente vai montar o nosso botãozinho. Agora, aqui, gente, nós vamos começar pelo miolinho. Você vai pegar, olha, tá vendo? Pega essa parte aqui, faz isso aqui. E agora, a gente vai enrolar. Olha. Então, olha aqui como ficou, certo? Feito isso, agora a gente costura. Uma agulha de mão. Você vai costurar bem costuradinho. De um lado pro outro. Olha como ele fica. Certo? Aí, você costura bem costuradinho do seu jeitinho, ok? Depois que você costurar ele bem costurado, aí, a gente vai vir com os nossos círculos. Olha, você pega um, certo? Tá vendo onde a gente trabalhou os quatro pontos baixos? Você vai deixar ele posicionado pra baixo, olha. Desse jeitinho aqui. Olha. Ok? Tá vendo que a parte redondinha fica bem retinha junto com os quatro pontinhos. Aí, você vem aqui. Passa a agulha, ok? Passa no botãozinho. Fechou. Fechou. Aí, você vem e junta esse outro lado com o botão. Então, olha aqui. Feito isso, você vem com o outro, sempre deixando os pontinhos baixos pra baixo, olha. Os quatro pontinhos. E coloca frente com frente, olha. Certo? Olha. Frente com frente. E agora, você vai costurar. Esse outro lado, olha. Você costura bem costuradinho, do seu jeitinho aí, tá? Aí, você leva a agulha de um lado pro outro. Olha. Pra ficar bem firme mesmo. Olha aqui como vai ficando, ok? Depois que você costurar bem costuradinho... Aí, costurou bem costuradinho, a gente vem e vamos... Tá nozinho. Depois que você fixar bem, tudo do seu jeitinho aí, você corta o excesso da linha. Certo? E agora, a gente vai vir com esses outros dois motivos, ok? Agora, esse que você deixou com a ponta de linha maior, tá vendo? Olha. Agora, você vai vir do ladinho. A gente colocou, olha, frente com frente. Agora, a gente vem com esse, sempre deixando os quatro pontinhos pra baixo. E vamos costurar, tá vendo? Eu coloquei já o contrário, olha. Frente com frente, agora a gente vem ao contrário. Aí, você vai costurar. Essa parte, certo? Depois que você colocar a frente do outro lado, aí você vem costurando. Aí, você vai fixar ele do seu jeito aí, bem costuradinho, tá gente? Olha. Ok? Então, vamos lá. Aí, você vai costurar do seu jeito. Depois que você costura esse, aí você vem com o outro, olha. Agora, você vai colocar esse outro de frente pra aquele que você acabou de costurar, olha. Frente com frente e frente com frente, certo? Olha aqui. Aí, eu venho junto os dois, de frente com frente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou costurar. E bem costuradinho, viu gente? Pra ficar bem fixo, ok? Aí, você costura do seu jeitinho. Costura esse lado e costura o outro lado também. Aí, você costurou esse lado, você passa a sua agulha, olha, por dentro assim, olha. Pra não ficar aparecendo a linha. Aí, você vem e costura esse ladinho aqui, olha. Certo? E bem costuradinho, pra ficar bem fixo. Olha que lindo que fica, gente. Fica maravilhoso. Aí, depois que você costurar bem, costuradinho, aí você vai arrematar a sua linha, certo? Bem delicadinho, pra não ficar aquela coisa grosseira. O artesanato é muito importante o acabamento. Olha aí. Agora, você vai pegar essa parte, vai passar essa pontinha aqui do botão, aqui, olha, bem no meinho. Certo? Você vê que o direito fica viradinho pra fora, e o avesso das folhinhas pra dentro. Aí, você vai trabalhar de forma que fica uma folhinha aqui, uma folhinha atrás desse, certo? Uma folhinha aqui no meio, e a outra do outro lado, pra ficar assim, olha. Certo? Então, depois que a gente passar ali, agora a gente vem com um pouquinho de cola quente. Nada em excesso, pra não ficar feio. Certo? Olha, faz isso aqui. Vem na outra, e faz a mesma coisa, olha. Tá vendo? Que fica na reta, atrás de cada pétala, olha. Agora, aqui no meio. Certo? Ou você costura, ou usa cola quente. Eu gosto de usar cola quente, como eu sempre falo, porque eu gosto da cola quente da Círculo. Ela é ótima. Você pode lavar, que ela não desmancha. Gente, olha isso aqui. Olha que amor, que perfeição que ficou o nosso botãozinho. Ficou lindo, não foi? Olha aqui como ficou perfeitinho. Fica super delicadinho. Olha as pérolas que a gente trabalha no meio, que fica como um miolinho. Fica muito bonitinho, gente. Gente, está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração, mas de coração mesmo, que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, fique com Deus, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lembrando também, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de materiais, que é a linha Anne, né? E a numeração da agulha, ok? Então, um beijo, fique com Deus, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.